Aí, só vou começar, só vou começar Aí, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir não consigo Quando eu deito escuto essa voz Me chamando baixinho pra gente se amar na sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Tudo mundo pra agora, vamos juntos Aí, como dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio é meu peito Paixão Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura, saudade de você Uma eternidade Ai, que saudade É viver na vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Enfim Me chate na live, misturadinho Mais esse grande misturadinho Faz tempo, hein? Voltamos Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Eu tô parado aqui pensando Deixa a galera cantar Que saudade isso aí Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Sou teu pé de cartelinha Sou teu pé de cartelinha Tudo bem Seja o que Deus quiser Mas só do que eu te falei Falei nada Quantas vezes que eu te perdi Perdi nada E se pensa Que a dona da verdade Não é nada Não é nada E agora acha que é feliz Tá errado Quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente Recomeçou Recomeçou A cada dia eu inventa E o coração Napa N�eta De tanto que te esperou Mas de repente você Me deixa só Me deixa só Ah, então a cabeça Dá um nó Dá um nó Ah, se não muda Ainda sua Muita gente não tá junto Será? Se não muda Eu não sei se você sabe, mas preciso tanto te dizer Tô parado aqui pensando, onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Sou teu fã de cadeirinha, tudo bem, seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei, falei nada Tantas vezes que eu te pedi, fez nada Você em casa, vem com a gente, a gente já se empolga E por isso aqui, ó, que está o dói sem risco Mas tá errado A gente se ama, é um show Parece que a modagem recomeçou A toda dieta não aguenta O coração não aguenta De tanto que te esperou Mas de repente você me deixa só Aí então a cabeça dá o mal Assim não muda de assunto E a gente não tá junto Sei lá Quantas do amor Chubirão 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 Chubirão